Música Americano Tem uma chamada de vídeo A gente tem uma matéria de cá Eu sei, mas eu não tenho medo dessa galera A gente tem uma matéria de cá A gente tem uma matéria de cá Eu sei, mas eu não tenho medo dessa galera Antes de começar uma reunião Eu tô na casa da Tifa Para com isso Angela Para com essa manhã De achar que sabe que é a melhor Não, não, não Você sabe por que que não? Você sabe? Gente Você não me chama de babaca Eu sei, mas eu sei, mas eu sei Eu sei, mas eu sei... Eu sei, mas eu sei... Obrigado.